E galera, hoje eu tô aqui, mano, no All Star Star Redefense como de costume, né galera? De costumezinho a gente tá aqui, só que hoje, daquele jeito, rapaziada, a gente vai tá mostrando aí, mano, um farmzinho preguiçoso, cara. Porque a gente é preguiçoso e eu não quero ficar utilizando o Irving toda hora, né galera? Acredito que vocês também não queiram, né? Pelo amor de Deus, ficar utilizando o Irving toda hora é muito chato. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos que vai tá ajudando demais. O canal tá crescendo, beleza família? Vamos tá testando aí, mano, o VG tá bem bizarro 3, tá? Pra ver se ele vai ser realmente muito forte, se ele vai tá ajudando a gente. Ah, tá completando, cara, essa forma de viver que nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pokémon. Não sei o que que me deu, galera, mas veio uma palavra na minha frase e eu tive que falar de Pokémon, cara. Foi bizarro esse momento agora, de que vocês perceberam. Mas vamos lá, galera, eu vou tá aqui dando aquela farmada, eu vou tá tentando iniciar, cara, com ele, beleza? Vou tentar iniciar com ele, vamos ver o que que vai tá acontecendo, espero que aconteçam só coisas boas, se não acontecer, lascou, beleza? Tô como preocupado, tô levemente preocupado. Mas vamos ver, cara, vamos tá tendo aquela testadinha aí e qualquer coisa a gente coloca o todo ouro aqui. Show? Então, simbora! Aqui, galera. Mano, eu já vou tá colocando aqui, deixa eu ver, aqui ele já pega ali atrás, né, cara? Então tá bom, pronto. Eu vou deixar aí... Caraca, mano, esqueci que tem a rangezinha, né, mano? Aí a range ajuda. Pronto, agora vamos deixar ele aí, família. E vamos ver se ele vai ser capaz de tá segurando. Acredito que sim, mano. Ele tem 6 segundos por ataque, ele tem uns daninhas ali de início. 3 mil? É, ele tem uma boa range, então acho que ele... Acredito que ele aguente, espero eu. Pô, galera, eu acho que eu vou tá colocando mais um aqui, hein, mano. Acho que eu vou tá colocando mais um aqui. Só pra, né, dar aquela calibrada. Tem uns acelerando aqui, e aí vai dando um probleminha aqui, outro probleminha ali, e aí, né? Cês tão ligado, né, como que o negócio vai sendo, né, família? Mas, beleza. Vai aos pouquinhos, pouquinhos, a gente vai matando. Pronto, agora vai vir dois em dois. Aí mata um aqui, depois vai matar outro, ó. Pronto, agora mata outro lá atrás, beleza. Assim eu acho que eu vou dar uma respirada, tá? Nossa, mano, isso aqui... Nossa, acho que vem aqui, né, você vai ter mais diferença, cara? É porque lá do lado não vai pegar direito, entendeu? Aí... Tá, peraí, eu vou ter que dar um upgradezinho aqui, hein. Um upgrade de 2k! Não, eu vou botar ele aqui, ó. Beleza, pronto. Mata aí. Safe. Bora, galera. Mano, se eu soubesse que eu tinha que dar um upgrade ali, mano, eu esqueci. Eu nem teria que ter colocado outro aéreo, mano, mas tudo bem. A gente tá gastando menos dinheiro do que colocando lá o Sasuke no máximo. Mano do céu, eu esqueci completamente dessa parada. Vamos aqui, galera. É, eu não sei o melhor posicionamento, tá ligado? Então eu vou tá colocando ele aqui só pra tá testando, tá ligado? Primeiro testezinho. Então nós vamos ver aqui, mano. Esse aqui pode ficar meio ruim, entendeu? Então nós vamos ver como que ele vai ficar nesse posicionamento e a gente vai vendo certinho se ele vai tá dando com essa range toda, né, cara? Tem que ver, cara. Ai, meu Deus. Deu dinheiro? Deu dinheiro? Show. Beleza. Ele vai tá ganhando mais intervalo? Não vai tá ganhando, né? Tá, mano. Espero que na última ele tenha intervalinho aí, senão eu vou ficar meio feels bad, hein? Meu amigo. Cara, mas eu acho que talvez esse aqui possa ser o melhor posicionamento que tem pra ele, tá ligado? Senão vai ficar muito longe daqui, tá ligado? Ou aqui, ou pode ser aqui, tá ligado? Aqui também, mas eu não sei se vai tá dando pra lá, mano. Eu acho que vai tá dando. Só que aí eu acho que não vai tá pegando aqui, sacou? Então é uma parada aí, mano. Ah, mano. Por ele ser aéreo tem esse problema, né, galera? Tem esse problema por ele ser aéreo. É um pouco meu feels bad, mas vamos ver. Ai, ele vai tá ganhando intervalo? Sim, pão. Mas tá louco, tio? Então tá safe, família. Humilde dá humilde, tá? Vamos tá aqui, mano, farmando. E a gente consegue tá colocando todos aí. Show? Ah, mano, inclusive, se eu pudesse, mano, eu já queria até que eu tá colocando logo uns barba negra aqui, tá ligado? Comendo barba negra, já vai tá dando aquela lentezão bonita. Lentezinha bonita. Vem cá, vem cá. Beleza. 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 Apura, meu amigo, ó. Mas vamos colocar outra aqui assim, ó. Vem cá. Beleza. Ah, mano, vou posicionar aqui depois vocês virem, beleza, galera? Pô, senão eu vou mostrar todo o posicionamento, aí eu travo também. Ah, meu Deus. Moleque, acabei de dar um upgradezinho aqui. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. O cara pega 300 rotas ao mesmo tempo. Ah, calica, mano. Isso aqui vai ser totalmente absurdo, família. Não tem como. O cara pega ali, pega lá, pega lá. Mano, o cara pega em todo lugar. É tipo surreal de absurdo, tá? Surreal de absurdo, família. Tô chocadíssimo, chocadíssimo, tá? Meu Deus do céu. Galera, eu até viajei aqui, mano. Tava viajando só, dando aquela farmada. Se liga só aqui. Mano, eu fiz uns bagulhos meio aleatórios, mas só pra eu estar testando, beleza? Essa aqui é a minha primeira vez que eu tô fazendo essa parada. É. Então, talvez não dê 100% bom. Essa é a questão. Ó, coloquei uns todoroki aqui, coloquei uns todoroki aqui, coloquei uns dois todoroki aqui. É, local aqui dos ístigos, tranquilo. Pode estar um pouco aleatório? Pode. Mas a gente só quer estar testando. E uma coisa, mano. Isso aqui é muito poluente, esse personagem. Olha isso aqui, mano. O cara tá poluindo a minha imagem toda. Tá, deixa eu ver aqui, mano, o que tá indo. Show. Esse aqui tá indo lá. Esse aqui tá indo lá. Beleza. Eu acho que dá pra estar colocando um personagenzinho aqui ainda, que a range vai pegar lá. Show. Aqui. Olha lá. Beleza. Pronto. Agora vamos estar dando aí pro gole aqui. Vamos ver aqui. Olha, o problema que a gente pode estar vendo aqui e que depois a gente pode estar trocando e deixando só o ístigo e tirar o barba, é o seguinte. Simplesmente os aéreos, né, cara? E a gente pode estar colocando mais um farm. Então mais um farmzinho seria bom, já que o personagenzinho é meio carinho, né? Personagenzinho é meio caro, família. Eu acho que não vai dar pra gente estar colocando todos eles e colocar o Madara. Se a gente tivesse com uma Bulma aqui no lugar desse barba... Do barba ou do Todoroki, mas eu acho que o Todoroki é importante pro FK. Então acho que eu tiraria o barba negra, entendeu? Mas contudo, todavia, seria mais importante a gente ter uma Bulma no lugar desse barba negra, que a gente conseguiria mais dinheiro. Eu colocaria mais personagens. Consequentemente, daria mais dano. Então é uma coisa aí, mano, que a gente poderia ter pensado, tá? Na próxima vez a gente pode estar fazendo algo desse tipo aí, galera. Quando a gente fizer essa parada de novo, eu vou testar em off. Mas realmente a gente precisa estar fazendo isso aqui, galera. Baixa, tá? Porque senão a gente não vai conseguir ver nada dentro da partida. Vai ser péssimo pra gente. Então se liga aqui. Tá, sai, mano. Olha isso, galera. Não dá pra gente ver nada, mano. Acaba, 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 acaba. Sai, 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 sai. Pronto, beleza. Show, galera. Aqui agora a gente vai estar vendo aí, mano, que todos os personagens estão máximos. Uma vez eu vou citar pra colocar o último também e tal, galera. Eu vou me estressar com esse personagem. Eu vou me estressar com esse personagem, cara. Os personagens já estão começando aqui a passar um pouco, hein? Estão começando a passar um teco, hein, família? Me e um amigo já estão começando a ficar levemente preocupado, hein? Mas tudo bem, galera. Vamos ver aqui. A gente conseguiu colocar quatro, pelo menos. Quatro já é um bom lado positivo. Demanda que a gente está no extreme, né, família? Então a gente vai conseguir aqui passar um pouco. Eu espero que a gente passe pelo menos da 65, 66, tá ligado? Eu já fico mais feliz. Mas eu vou testar depois, mano, sem esse Baba Negra. Se der certo, eu mostro pra vocês, cara. Em um outro vídeo. Bom, galera, dando aquela analisada básica aqui na partida. Pelo que eu observo, família, a gente está, mano, um atrasado, tá ligado? Então a gente vai precisar realmente estar tirando pra gente estar colocando mais personagens. E aí sim eu acho que a gente consegue estar passando, entendeu? A gente precisa estar tentando tirar esse Baba Negra e utilizar outro personagem que é a Bulma no lugar do Baba Negra, tá? Pra gente estar conseguindo mais dinheiro, galera. Porque eu acho que desse jeito que está aí, mano, vai ser meio complicado, tá? Né, Wave 60... Cara, eu acho que na Wave 68 mais ou menos a gente morre, tá ligado? Wave 68... 65, tá. Vai decair um pouco. Aos pouquinhos. Mas pelo menos é que eu estou conseguindo dar upgrade. Se a gente der upgrade, a gente está ficando rico, entendeu? É porque seria muito bom, cara, porque esse personagem é meio caro, mas ele tem um DPSzinho bom, entendeu? A gente conseguir colocar aqui, ó, 4, 5. 5, vai dar pra colocar 5 no máximo, entendeu? Então 5, 6, 7, 8. Vai faltar 3. Se a gente estivesse com a Bulma, a gente conseguiria mais dinheiro e com certeza eu acho que a gente conseguiria já estar colocando esses últimos. E ainda sobraria pro Madara. Aí eu acho que sim, a gente ajudaria bastante, entendeu? Então é uma boa, a gente... Ah, pega nele. Ah, que pecado. Que pecado, passou. Passou. Passou, baby. Oh, no. Eu ouviu, mano. Esse enxugo aqui, mano. Esse enxugo não devia ter colocado aqui. Mas também foi uma posição bem aleatória, galera. Só por mais a gente estar testando mesmo pra ver como que tá, mano, a força desse personagem, tá? E vocês podem ver que, né, tá bem apelona, galera. O personagem tá bem forte, tá? Ele tá muito forte, muito. Pronto, coloquei mais um aqui. Então vai estar dando mais um daninho de monstro, tá, galera? Agora vamos estar vendo esse aqui. Vamos estar colocando outro. Supimpa. Agora vai estar matando, mano. Eu acredito que vai estar matando esse aqui. E a gente vai segurar bastante. Ai, galera. Se a gente tivesse mais um pouquinho de dinheiro, cara, a gente conseguiria passar isso aqui, mano. Ah, acho que chegou. Com o Irving já dá pra estar utilizando. Mas é aquilo. Eu não utilizo o Irving. Eu não utilizo o Irving. Eu acho do Farming preguiçoso. E, galera, depois eu vou estar testando também. É... Mano, eu só tô testando a conta do inscrito, mano. O inscrito tá sem Wi-Fi, galera. Vai ficar uma semana sem jogar. Vou aproveitar essas uma semana aí, mano, pra estar testando um monte de coisa, tá? Um monte de Farmingzinho, galera. Acho que vai dar bom, hein. Ó, 64, cara. A gente foi bem longe até, mano. Foi bem longe, família. Mais do que imaginava, tá ligado? Foi muito longe. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um Todoroki. Não sei se eu consigo. Não consigo até. Eu não sei se vai estar ajudando muito, não. Pronto. Mata aí. Tá com muita vida, cara. Muita vida. Se eu tivesse uma daria que matava, galera. Olha, 65 e a gente foi mais ou menos de boa, tá, família? 65 e a gente foi mais ou menos de boa. Com certeza absoluta, cara. Não, com certeza não. Acho que a gente, com a Bulma, talvez a gente chegue a 68, tá ligado? Acho que não mais que isso. Mano, agora os personagens aqui, ó. Eles pegam a rangezinha. Olha isso aqui, cara. Olha o tamanho dessa range. Olha quanto personagens eles dão dano, tá ligado? Isso que é um absurdo nele, cara. É um absurdo. Ele dá muito dano em muitos personagens ao mesmo tempo. Estamos quase lá, rapaziada. Estamos quase lá. Se a gente tivesse, mano, a Bulma... Ai, eu vou ficar testando em off, cara. Com barba negra, tá ligado? Acho que vai dar muito bom se a gente colocar um barba negra aqui, cara. Muito bom. Barba negra? Não, tirar o barba negra e colocar a Bulma. Eu acho que aí a gente consegue. Ainda tô falando de esmeralda aí pro inscrito, família. Desse jeito. Mas, galerinha, obrigado aí, mano, a todo mundo que assistiu. Vocês estão vendo que a gente tá quase chegando no tão querido e sonhado AFK de XP, beleza? Falta muito pouco, muito pouco mesmo. E é isso, galera. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é nóis, cara. Tamo junto. Caraca, mano. O pior é que ele não tá de trade, mano. Se ele tivesse de trade, daria pra gente tá testando lá na minha conta também, tá ligado? Com alguns personagens. Mas ele tem todos os personagens, então nem adiantaria em nada. O cara tem todos os personagens, bem adiantado. Caraca, mano. O cara tem muitos personagens. Tá maluco? Que que é isso? Mas é isso aí, galera. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Um grande abraço. Um beijo e fui. Tamo junto. Personagem apelão. Uuuu. Tchau. 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 Tchau.